A história da Escola Estadual de Educação Básica João XXIII teve início quando, em 10 de junho de 1965, o Decreto nº 17.336 criou o Ginásio Estadual de Campina das Missões, nascendo assim a atual Escola de Educação Básica João XXIII, que nesse ano de 2017 completou seus 52 anos de existência. A escola já registra mais de 7 mil matrículas, das quais mais de 2 mil pessoas concluíram o ensino médio. E olha só quem faz parte dos dois terceirões deste ano. A Ingrid olha só o estilo da guria, muito inteligente, e a sua risada destaca-se pelo volume. A Kelly é a guria dos esportes, ela adora jogar um futebol, na sala é bem dedicada, tanto que uma das frases mais ditas é, posso copiar de ti? O Carlos Eduardo é o parceiro de todas as horas, o piado Mila, é piadista e também vive pedindo para copiar o tema. A Bianca é uma líder nata, a cantora que você respeita. A Luiz é meio nerd, as meninas invejam no bom sentido seu cabelo, está sempre dedicada aos estudos. A Camila é a princesa do terceiro B, uma pessoa bonita por dentro e por fora, sempre disposta a ajudar. O Eduardo é em grande burger, o borracheiro vive rindo e o rapaz é muito parceria. A Alessandra, se pedir para ela falar baixo, ela não sabe, está sempre de bem com a vida. O Bruno adora escutar música e mandaram dizer que esse é mais cheiroso que loja do boticário. E a Paola, em meio como realta essa guria, adora fazer uma piadinha e bater um papo. A Fabiola, Volkswagen, opa, Volkweis, certamente eu não sou o único a fazer essa piadinha, né Fabi? Ela gosta muito de fazer graça e falar besteira. A Thalita, mesmo quietinha e tímida, consegue conquistar vários amigos. O Daniel, já que a culpa é sempre dele mesmo, ele dá ela para quem quiser. Incrível como é inteligente em geografia esse guri. O Abel é o número 1 em qualquer chamada, garoto sol a sol e segurança do Cicredi. Esse é o mais zoado da sala. A Mariana é meio tímida, mas muito querida e dedicada aos estudos e aos amigos. A Letícia é a vendedora de adesivos, excelente jogadora de vôlei, sempre sorrindo e alegre. Vanessa, difícil tirar 10 na prova se esquecer questões, né? Futura professora de história. O Felipe é tipo o banco da sala, sempre tem dinheiro para emprestar. É o goleirão da turma, um cara que batalha e estuda bastante. A Carla pode chamar de Wikipedia, pessoa que ajuda quem precisa. Sempre está aí pra tudo. E sempre que está por aí, nada de silêncio. A Nicole é dedicada aos estudos, muito inteligente e uma ótima cantora. O Lucas, uma pessoa fácil de conversar, bastante descontraído, sempre faz você rir. Calma, calma, ele está copiando ainda. O Luiz nunca falta, mas normalmente chega um pouco atrasado. Ele é um amigo de todo mundo. O Ícaro, em sua cabeça, nem sempre está onde seu corpo está. Um pouco fora da casa, sempre pronto para um abraço. A Grace funciona muito como o correio de bilhetes na sala. Gosta de fazer os outros dar risada. E a Jéssica, hein? A G2 é simpática, engraçada, ajuda todos e é muito dedicada aos estudos. O Pedro é o guri do basquete e dos cavalos. É amigo e parceiro das duas turmas do terceirão. A Sabrina é a conselheira amorosa, maloqueira e rainha do rock, bebê. Nossa, uma moeda feita de chocolate. A Dayane é bastante tímida, estudiosa, educada e simpática. E muito parceira dos amigos. A Katiana é um amor de pessoa, querida e esforçada. Amiga de todos e está sempre ficando vermelha. O Anderson é o futuro advogado ou cineasta. Um nerd inteligentíssimo, viciado em Game of Thrones. O Wesley é o melhor dançarino da quadrilha em 2017. Sempre perfeccionista em tudo o que faz. A Jaqueline é outra líder da sala. Princesa do terceiro A. Querida, inteligente, criativa e divertida. A Bárbara é conversadeira e brincalhona. Vendedora de moranguinhos, sempre bem-humorada. A Patrícia tem muito espírito de liderança. Adora uma treta e também de tomar banho no rio. Aquela que larga umas piadinhas no meio da aula. O Alex é o piado Tego. Gosta de jogar bola e falar do tal do Cartola. O guri é brincalhão e parceria. A Fátima é a menina trabalhadora. Gasta toda a energia e depois não consegue mais nem levantar o chinelo. Uma menina muito engraçada. O Bruno faz as coisas sempre rindo. É o caixa eletrônico quando a turma precisa de dinheiro para imprimir ou para xerox. O Rodrigo fala bastante besteira e fica bravo o meio fácil. Dizem que está devendo um churrasco para a turma. Gosta muito de fazer brincadeiras sem graça. E por último e não menos importante, a Maiara, a mais baixinha da sala. Pessoa calma, alegre, muito inteligente e esforçada. A direção e a coordenação da Escola João XXIII fica muito feliz em ter em sua escola alunos comprometidos e capacitados como o Terceirão 2017 e deseja que todos consigam alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E para nós da URI Cerro Largo, resta desejar tudo de bom e agradecer por ter nos deixado participar desse momento tão legal de suas vidas.